Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês um portal muito interessante de cursos online, ok? Como se cadastrar nele e como se inscrever em cursos. Antes de mostrar para vocês esse portal, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu comentário. O portal que eu estou falando com vocês é um portal chamado Fundação Bradesco, ok? O portal, ele tem um, na verdade o portal chama Escola Virtual e é mantido pela Fundação Bradesco. Ele é um portal de vários cursos online gratuitos e que geram certificados. Então se você procura uma capacitação, ele é muito interessante. Para você se cadastrar nele é bem simples, você vai entrar em ev.org.br e vai pressionar o botão cadastre-se, ok? No botão cadastre-se, ele vai pedir alguns dados pessoais seus, ok? Então você vai preencher esses dados. Primeiro ele vai pedir o seu nome completo, ok? Depois ele vai pedir o seu e-mail. Ele vai pedir a sua data de nascimento. A sua data de nascimento. Ele vai solicitar o seu CPF, ok? Vai pedir o seu CPF. Então você preenche. Tá, não é possível fazer dois cadastros com o mesmo CPF, tá? Então se você já se cadastrou alguma vez, já está feito o cadastro. Ele vai pedir o seu telefone celular, ok? E depois você vai digitar uma senha, ok? Para encher esses dados, você vai pressionar o botão cadastrar, ok? Ah, só um detalhe. Se você quiser receber notificações, é só marcar essa opção aqui que já está marcada na verdade, ok? Vai pressionar o botão cadastrar. O meu, ele vai dar um erro falando que já está cadastrado. Por quê? Porque eu já tenho cadastro no portal, ok? Então eu não posso me cadastrar novamente. Para vocês, ele vai disparar um e-mail para vocês. Nesse e-mail vai ter todas as diretivas para vocês ativarem a conta. Eu não posso criar uma conta falsa porque eu teria que digitar um CPF. E vai que sem querer, mesmo digitando um CPF aleatório, sem querer eu acerto o CPF de uma pessoa. Então, para evitar esse tipo de problemas, eu não vou fazer a segunda parte porque eu precisaria utilizar um CPF real. Então, não vai dar para eu fazer. Mas o próximo passo é bem simples. Ele vai te mandar um e-mail e nesse e-mail você vai ter que ativar ele. Assim como qualquer e-mail que vocês recebem de ativação de contas que vocês criam. Mas se você tiver alguma dificuldade, é só deixar o comentário aí com a dificuldade que vocês estão tendo, que eu ajudo vocês. Beleza, pessoal? É isso, então. Nessa aula eu queria mostrar como criar um cadastro. Na próxima aula eu vou mostrar como se inscrever em um curso. Abraços. Até a próxima.